Oi gente, aqui na cozinha do Prato Feito e Companhia hoje vai sair um tempero delicioso para vocês, curry em pó. E o que a gente vai usar? Louro, pode ser em pó ou pode ser em folha, são 20 folhas ou umas graminhas, eu vou deixar tudo explicadinho para vocês. Uma colher de pimenta da Jamaica, se você não tiver usa calabresa como eu estou usando. Aí você vai colocar cravo em pó, pimenta do reino vermelha, rosa e branca, cardamomo, é uma coisa cara, mas vai usar só 25 grãos, é muito bom. Você vai usar também cominho em grãos, coentro em grãos, pimenta como eu já falei e a canela e o cravo em pó. Depois eu deixo para vocês a sequência. Numa frigideira tudo que é grãozinho para soltar os óleos, tá? Então nós vamos levar só o fogo e mexer até ficar bem cheirosinho. Depois a gente vai juntar os pozinhos, tudo num processador para ele se misturar. Ó, está numa frigideira, a frigideira pode ser pequena como eu estou com a mão operada, a minha amiga aqui que está me ajudando hoje, está de auxiliar, mas ela é uma senhora cozinheira. Você vai mexendo e vai soltando o cheirinho, tá? É maravilhoso. É que você não está na cozinha, então você não está sentindo. O dia que inventarem o cheiro pela televisão, pelo YouTube, você vai ver que delícia. Quando ele estiver no ponto, a gente volta e mistura tudo para vocês verem. Gente, ó, nós já desligamos, é muito rápido, acho que deu dois minutinhos mexendo nem isso, tá? Ó, já começou a sair, exalar um cheiro. Aí o que você vai fazer? Vai colocar isso aqui no processador. Ó, todos os grãos estão aqui no meu mini processador e agora a gente vai juntar os pozinhos. Vou ligar então e vamos processar. Gente, olha, um mini processador assim é muito prático. Deixa eu pôr mais para trás para vocês verem. Olha que bom. Aperta, vou apertar, ó. Tá aqui. Como nossos processadores são muito fracos, o que a gente vai fazer? Vai passar numa peneira para tirar essas casquinhas do cardamomo e algum grãozinho de pimenta que não bateu, tá bom? Então, você vai pôr assim, vai, e ó, vai peneirando para você não perder. Tá vendo? A gente faz em duas vezes para não perder. Gente, o cheiro que sobe do tempero é delicioso. Ó. Assim que a gente terminar aqui, a gente mostra num potinho o resultado. Esse aqui é o nosso temperinho pronto. Olha que bonito. Olha, esse curry. Isso aqui para você fazer com frango é delicioso. Olha, isso aqui é um temperinho indiano, né? O curry. Olha. Então, gente, esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Obrigado por me acompanhar, por terem assistido. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.